Será que a gente está diante de uma das maiores oportunidades da década nos fundos imobiliários? Bom, o fato é, os fundos imobiliários vêm caindo no último mês, nos últimos seis meses, nesse ano aqui, nos últimos 12 meses eles estão meio que no zero a zero, nos últimos cinco anos eles não sobem quase nada e mesmo no longo prazo, você pode ver aqui que os FIIs estão em posições ainda piores do que no pré-pandemia, ou no mesmo lugar. E mais, desde que eles surgiram, essa não é a primeira vez que isso acontece, entre 2012 e 2016 eles ficarem no zero a zero com prejuízos, assim como agora. E enquanto tem gente falando que fundos imobiliários são o conto do vigário, tem gente falando que nós vivemos uma grande distorção de preços e que o mercado está extremamente barato. E aí o investidor fica na dúvida, né? Será que é hora de comprar mais fundos imobiliários ou de montar uma posição em fundos imobiliários? Eu vou te ajudar a responder essa dúvida e eu vou falar sobre o desconto do mercado de fundos imobiliários, como é que o mercado performou no passado, quando estava mais descontado. Eu vou tentar te mostrar como saber, né? Quando é a hora de comprar fundos imobiliários, de manter, de vender, tudo isso nos próximos minutos. Então presta muita atenção. Se você investe em fundos imobiliários, deixa aqui teu comentário, deixa o link no like e vamos lá. Bom, antes de falar aqui sobre o desconto do mercado de fundos imobiliários, tenho um convite pra você que quer construir, pro longo prazo, uma fonte de renda passiva que forma vitalícia, ou seja, pra você que quer viver de renda. Você tem esse desejo, mas sente que não tem muito tempo pra investir, não tem muita segurança nas decisões tomadas. Eu quero te fazer um convite pra um evento online de dois dias, um evento gratuito, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, chamado Jornada da Renda Vitalícia. Eu vou te mostrar como inserir o que eu chamo de terceiro ponto de alavancagem patrimonial, pra aumentar o potencial de retorno da sua carteira, e reduzir o prazo pra que você conquiste a liberdade financeira. Tudo isso entregando muito valor. Eu não vou te vender o curso no final desse treinamento, desses dois dias. É realmente pra entregar muito valor, mais louro do que eu consigo entregar num vídeo. Pra você se inscrever, basta apertar aqui no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui acima. Beleza? Dias 11 e 12 de novembro, Jornada da Renda Vitalícia. Agora, vamos lá, tá? Será que o mercado de fundos imobiliários está descontado? E se sim, qual é esse desconto? A gente tava montando esse vídeo aqui no Clube do Valor, a gente acabou se deparando com um trecho do professor Baroni, talvez uma das maiores ou a maior autoridade na área de fundos imobiliários, em que ele comenta sobre o que ele enxerga pro mercado de fundos imobiliários no futuro. Estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar aos fundos de pensão mesmo pra valer, os institucionais pra valer, os investidores estrangeiros pra valer em sua história, o preço não pode ser esse. Porque, assim, quem tá precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil, e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então, o investidor pessoa física, super iniciante. Ele precifica muito mal, porque ele ainda vai comparar... Com o aluguel... Não, pior do que isso, ele vai comparar com o CDB do banco. Ou seja, segundo o professor Baroni, o mercado de fundos imobiliários é muito mal precificado, o que acaba sendo uma vantagem para investidores pacientes que se aproveitem dessa má precificação. E um exemplo de má precificação que ele traz é a comparação do rendimento dos fundos imobiliários com o rendimento de CDBs do banco. Dando a entender que, com juros maiores, que é o cenário que a gente vive hoje, mais pessoas estão vendendo fundos imobiliários e indo pra renda fixa. Se isso é verdade, então o mercado deve estar mais descontado. Mas, pra gente saber, vamos olhar pros números. Vamos começar olhando para o indicador preço por valor patrimonial. Que indicador é esse? Ele compara o preço no mercado, o preço que você pode comprar ali pelo home broker, de um ativo, no caso de um fundo imobiliário, com o seu valor patrimonial, o quanto ele, em tese, valeria se todos os ativos fossem vendidos e os passivos fossem quitados. Um exemplo aqui, tá? O caso do XPLG. Ele tá com o preço por valor patrimonial de 0,86. É o terceiro maior fundo imobiliário de galpões do Brasil, tem vários galpões logísticos no seu portfólio, e é vendido com desconto de 14% em relação ao seu valor patrimonial. Agora, o grande ponto é, de onde é que tiram esse valor patrimonial? Quem é que vai lá e fala, Olha, esse fundo aqui, se vendesse todos os imóveis, valeria X. Periodicamente, todos os anos, o fundo imobiliário emite um laudo de avaliação desses imóveis que é produzido por uma empresa independente e tenta dizer mais ou menos o quanto aquele conjunto de imóvel realmente vale. Isso aqui compõe o valor patrimonial. A outra parcela da equação, o preço por valor patrimonial, a parte do preço, é composto pelo preço, pela cotação do fundo imobiliário. Então a gente chega lá no valor patrimonial da cota e no preço da cota, dividindo o preço da cota pelo valor patrimonial, a gente tem o preço por valor patrimonial. E o grande ponto é que o mercado de fundos imobiliários, como um todo, vê uma distorção aqui nesse número. Isso chama muita atenção porque os fundos imobiliários são conhecidos como um instrumento que distribui dividendos mensalmente e isento de imposto de renda. Mas nem sempre é possível comprar praticamente todos os fundos do mercado com desconto. Isso tem acontecido com praticamente todos os setores. Em julho, a gente tinha um reporte que mostrava ali que a maioria dos setores, como lajes corporativas, logístico, recebíveis, agronegócio, shoppings, fundo de fundos e fundos híbridos, negociava abaixo do seu valor patrimonial. E alguns bem abaixo. Hoje a gente segue com essa distorção que está ainda maior. Com exceção ali dos fundos de desenvolvimento e de agência bancária, todos os outros setores negociam aí abaixo do valor patrimonial, alguns mais de 30% abaixo do valor patrimonial. Então respondendo, sim, os fundos imobiliários estão bem descontados, pelo menos em relação a eles mesmos. Agora, por que isso acontece? Eu quero trazer aqui duas razões, que é claro, isso aqui são as minhas opiniões de por que o mercado está assim. Um ponto tem muita relação com a visão do professor Baroni, que é a taxa de juros. A taxa de juros voltou a subir, pode e tende a subir ainda mais. E com a Selic mais alta, em especial no mercado, dominado por investidores, pessoa física, que já estão machucados porque faz cinco anos que os fundos estão no zero a zero. Isso com o reinvestimento de proventos. Então, se o cara não reinveste proventos, ele está perdendo dinheiro. Pelo menos na cabeça dele, ele está tendo prejuízo. E vendo a renda fixa pagar cada vez mais, é natural essa migração. Mas o Rodrigo Abut tem um pensamento sobre isso. Ele comenta que um shopping bem alugado, um galpão logístico, não vai valer 15% a menos por conta de uma reunião do Comitê de Política Monetária. Ou seja, ele quer falar que o mercado está operando no modo medo, que pode abrir uma janela de oportunidade. Mas esse é um dos fatores. O segundo fator é a situação fiscal do Brasil. Ela preocupa e causa muitos receios que estão sendo precificados, tanto na Bolsa de Valores quanto no mercado de títulos públicos. Não à toa aí os pré-fixados estão rendendo quase 13% ao ano. Os fundos atrelados à inflação estão pagando quase IPCA mais 7%. Enfim, essa negligência do governo para com as contas públicas está criando no mercado um medo de a gente voltar a repetir uma crise similar com a crise que a gente viveu em 2016. O gestor André faz outra analogia sobre isso para justificar o atual preço dos fundos imobiliários. É como se você tivesse um time na sua empresa trabalhando e mesmo com dificuldade entregando o resultado, mas o presidente da companhia só dá a bola fora. Agora o grande ponto é que eu te mostrei alguns dados, o desconto, algumas opiniões, o motivo do desconto. E eu te pergunto como você pode fazer para saber se nesse patamar fundos imobiliários são uma oportunidade, se é ou não oportunidade da década. E mais, se é hora de comprar os fundos imobiliários como um todo e se sim, quais comprar? Bom, é isso que eu vou te responder, até porque essa era a mesma dúvida do Fábio. O Fábio chegou aqui com uma carteira de mais de 3 milhões só em fundos imobiliários. Estava buscando oportunidades nesse mercado que ele achava descontado, por isso ele botou 20% de toda a sua carteira de investimentos ali. Só que das centenas de fundos imobiliários listados, como ele fez para selecionar os principais? Ele foi tentar descobrir a melhor oportunidade, pediu alguns conselhos para o seu assessor de investimentos e foi isso que aconteceu com a sua carteira de fundos imobiliários. Ela ficou bem concentrada em algumas posições. Pior, ela ficou bem concentrada justamente nos piores tipos de fundos imobiliários, que são os fundos setipados. O fundo setipado é um fundo que não é negociado em Bolsa, portanto ele tem a liquidez restrita. Se você tenta vender antes do prazo de 7 anos, na média, toma um pênalti por isso. E eles são vendidos em emissões primárias, que geram comissões na faixa de 3% a 4%. Então o Fábio, por não ter tempo, por não ter estratégia, acabou pagando muito caro e investindo em ativos com menos liquidez dentro do mercado de fundos imobiliários. Mas ele não sabia o porquê que ele estava comprando aqueles fundos imobiliários. O que é compreensível, né? Esse cara é empresário, ele ganhou uma liquidez ao vender a sua empresa, não é especialista em mercado financeiro, não tem tempo para acompanhar o mercado financeiro, não tinha um plano completo sobre como gerenciar a carteira dele, acabou pagando muita comissão para um profissional, que até tinha dito para ele que não cobrava nada, que fazia um trabalho gratuito. Ele percebeu tudo isso, tá? E recebeu um plano detalhado de como ajustar a carteira dele, depois que ele fez uma sessão de consultoria de investimentos totalmente gratuita, aqui com o Clube do Valor. Na sessão de consultoria, a gente mostrou para ele qual era a alocação de ativos dele, como é que estava dividida a carteira dele, que ele não tinha tanta essa noção. A gente entendeu o perfil dele e a gente traçou uma nova alocação, mostrou o que a gente mudaria e o porquê. E ele saiu muito satisfeito dessa reunião, nos elogiou, assim como várias pessoas nos elogiam. Teve muito mais clareza sobre como agir. E aí, se você quiser participar dessa sessão de consultoria, que é gratuita, não tem compromisso comercial, é como se fosse uma primeira sessão, uma primeira consulta médica, em que o médico te entende, entende os sintomas, e num segundo momento prescreve um tratamento que pode ou não ser com ele. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou, se você está assistindo pelo celular, apertar no segundo link, aqui na descrição desse vídeo, preencher um rápido formulário que a gente vai analisar as suas respostas e se a gente entender que a gente consegue gerar valor para ti, a gente vai te ligar do DDD do teu estado, beleza? Dito isso, tá? O que aconteceu no passado quando os fundos imobiliários, na média, estavam mais descontados? Sua equipe aqui do Clube do Valor, para contexto, tá? A gente atende mais de duas mil famílias, a gente tem praticamente 3 bilhões de reais de patrimônio sobre o nosso cuidado, tem um time de mais de 150 pessoas e pessoas dedicadas a estudar o mercado, a traçar boas estratégias, a melhorar essas estratégias com o passar do tempo. E essa equipe fez esse estudo aqui no passado. Em que, na linha azul, a gente consegue olhar para a relação de preço por valor patrimonial do IFIX. E na linha cinza, a gente consegue olhar para o desempenho médio dos 12 meses futuros do mercado de fundos imobiliários. E você pode ver que, na média, quando o PVP estava mais baixo, o retorno dos 12 meses futuros foi mais alto. Quando o PVP estava mais alto, o retorno dos 12 meses futuros foi mais baixo. E a gente está num período de PVP mais baixo. Agora, isso significa que fundos imobiliários são a maior oportunidade da década? A verdade é que não existe uma resposta exata para essa pergunta. E talvez, para você, seja bom até não investir em fundos imobiliários. Eu já vou te explicar o porquê. Alguma eu quero falar aqui para você sair comprando fundos imobiliários. Tem duas coisas que você precisa cuidar antes de fazer isso. A primeira é a diversificação. Aqui no Clube do Valor, para o nosso cliente mais arrojado possível, a gente tem 33% da carteira em fundos imobiliários. Ou seja, nunca é mais do que um terço da carteira. Sendo que a gente diversifica em 15 fundos imobiliários diferentes. Toma muito cuidado com essa narrativa de oportunidade da década, essa narrativa de venda seu imóvel, compre fundos imobiliários. No mercado financeiro, a gente tem que fazer as coisas com cautela. Pensando em preservar o patrimônio e não multiplicar. O mercado financeiro não é um veículo para você atalhar e ficar rico rápido. E olha que eu teria todo o viés do mundo para te falar que sim, você pode ficar rico muito rápido no mercado financeiro. É só nos contratar, porque eu trabalho com isso. Mas tem que falar que é a verdade. Até porque, muitas vezes, justamente em fundos imobiliários descontados, que tem um bom potencial de retorno, tem também umas bombas. Quem se lembra da história do HCTR11? Ele aparecia na lista de top 10 fundos imobiliários no passado em relação a várias empresas. Os dividendos chamavam a atenção, mas de lá para cá, eles despencaram. Muita gente comprou esse fundo imobiliário, inclusive eu, inclusive clientes do Clube do Valor, orientados pela gente. Estou muito franco aqui. Ele teve a nossa estratégia na época, assim como teve na carteira de vários outros influenciadores. Várias pessoas comentavam bem sobre esse fundo. Agora, imagina, tá? Se todo mundo que tivesse investido nesse fundo tivesse concentrado muito do seu patrimônio líquido nele. Se tivesse a cabeça de comprar e seguir comprando, seguir comprando cada vez mais. Aí, nesse caso, você não estaria preservando o seu patrimônio, que é a primeira coisa que a gente pensa aqui no mercado financeiro. Não foi o caso para nenhum desses influenciadores, nem para os nossos clientes. Mesmo tendo 33% nessa classe, dividindo em 15 ativos com peso igual. Ou seja, tendo 2% da carteira em cada fundo imobiliário, mesmo se um fundo cai 99%, o impacto ali na sua carteira de longo prazo é cerca de 2%. Então, já respondendo aqui, tá? Fundos imobiliários não são oportunidade da década para quem quer concentrar, para quem quer dar uma grande tacada. Podem ser para quem quer diversificar. Aí entra a pergunta, né? E para quem quer diversificar? Como saber se é hora de comprar fundos imobiliários ou não? Só tem uma forma de saber se é o momento de comprar fundos imobiliários ou não. Que é seguir o seguinte passo a passo. Para a sua carteira de longo prazo, ou seja, que você pretende resgatar daqui a 10 anos ou mais, ou que você pretende usar para conquistar a liberdade financeira, pode haver espaço para fundos imobiliários. Para a carteira de curto e médio prazo, não. Mas para a carteira de longo, pode haver se você seguir pelos seguintes passos. Primeiro passo, entender seu perfil de investidor, o quanto de risco você tolera. Quer dizer, você aguentaria ver uma classe de ativos da sua carteira andando de lado por 5 anos, depois por 5 anos de novo. Detalhe, aqui eu mostrei o gráfico do IFIX, mas o mesmo aconteceu, por exemplo, com ações norte-americanas. As ações norte-americanas em real ficaram toda a década de 2000 até 2012, mais ou menos, no zero a zero, até começar a subir. E esse risco existe para ações também. Então a primeira coisa é entender sua tolerância ao risco. Se você não tolera risco, não deve investir em fundos imobiliários. Segunda coisa, olhar para a sua capacidade em assumir risco. É uma coisa mais fácil de decidir. Na média, quanto mais jovem você é, quanto maior o seu objetivo de retorno, mais capacidade você tem em assumir risco. E a terceira coisa é você desenhar a sua carteira ideal de investimentos. E aqui tem um exemplo, do que a gente chama de alocação sofisticada, que alguns clientes que têm mais tolerância ao risco têm aqui no Clube do Valor. Nesse caso aqui, esses caras têm 20% em fundos imobiliários, mais 40% em ações, entre brasileiras e norte-americanas, e os outros 40% em renda fixa. Essa é uma forma de investir para quem tem uma certa tolerância ao risco, certa capacidade em assumir risco, para a carteira de longo prazo. Para mim, a estratégia de alocação de ativos tem clientes de qualquer coisa, e é justamente ela que vai dizer quando comprar e quando vender fundos imobiliários. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa carteira aqui, de um cliente nosso, um cliente que está há alguns anos aqui conosco, você pode ver que fundos imobiliários compõem 20% dela. Ela está bem balanceadinha. Já que essa carteira aqui rendeu bem, desde 2017, subiu mais de 126%, com risco relativamente controlado. E eu sei exatamente o que fazer aqui com o próximo aporte desse cara. Ele está com um peso um pouquinho superior em ações brasileiras e norte-americanas, um peso de exatamente 20% em fundos imobiliários. E para esse cara aqui, especificamente, a gente vai comprar um pouco mais de renda fixa em inflação, que está com peso um pouco abaixo do alvo. Eventualmente, a gente até pode vender um pouco de renda fixa pós-fixada. E o fato é, quando essa parte aqui de fundos imobiliários perder peso, cair para 16% da carteira, 17%, a gente vai comprar fundos imobiliários. E como a gente andou comprando recentemente, com as quedas de fixa, o pessoal está com exatamente 20% de peso em fundos imobiliários. Ou seja, primeiro você entende qual o seu perfil, depois você desenha a carteira, depois você só faz com que a sua carteira na vida real fique igual à sua composição alvo de carteira. E você pode perguntar, beleza, Ramiro, mas quais fundos imobiliários comprar? Aí você tem que ter uma estratégia clara de investimentos. Você até poderia investir de forma passiva, que é replicando o IFIX, o que eu não acho que é bom ainda para o mercado de fundos imobiliários, porque a gente tem poucos ETFs de fundos imobiliários listados. Os que têm uma liquidez muito baixa, você pode ver, negocia cerca de R$100 mil por dia, esse aqui negocia R$170 mil por dia, sendo que aqui não há distribuição de dividendos, eles são reinvestidos pelo ETF, acho que esse mercado aqui vai evoluir, mas fora isso, você pode ter uma estratégia ativa. Aqui no Clube dos Valores, a gente tem duas estratégias diferentes, seleção de fundos imobiliários, ambas contam com a diversificação em 15 ativos, pesos iguais em cada um. Uma que tem muita aceitação pelos nossos clientes, é uma estratégia que tem até menos volatilidade, em que a gente compra os maiores fundos. Pagam dividendos consistentes e nessa estratégia aparecem nomes como o VISC11, que tem preço de valor patrimonial de 0,8, ou CPTS, que é um de papel também relativamente descontado. Aliás, se você quiser conhecer sete fundos dessa estratégia aqui, que não é de valor, a estratégia mais segura, dentro de um mercado de renda variável, tem uma explicação detalhada sobre como ela funciona, um terceiro link na descrição. E aí, trazendo aqui a minha opinião, para quem investe para o longo prazo, de forma diversificada e tem tolerância ao risco, faz bastante sentido ter fundos imobiliários na carteira, é uma boa oportunidade sim. Tem um vídeo que eu fiz há cerca de duas ou três semanas que eu explico um pouco mais do porquê fundos imobiliários, mesmo que fique se não indo tão bem, aperta aqui para assistir esse vídeo. E se você quiser ter uma conversa gratuita, uma consultoria gratuita de investimentos conosco, aperta aqui para agendar ela agora. Um grande abraço e até mais.